Diante de um tempo cada vez mais seco e com as queimadas que vem comprometendo ainda mais a qualidade do ar no município, o prefeito Pedrinho Eliseu realizou na tarde de hoje uma reunião com o tenente Rovai do Corpo de Bombeiros para a criação de uma brigada de incêndio com servidores municipais para auxiliar o efetivo local nos casos de fogo em mata. Esses funcionários vão ser treinados pelo Corpo de Bombeiros para atuar em ocorrências de fogo em mata. A região nossa, toda a região nossa está sofrendo bastante com as queimadas, tem bastante ocorrência de fogo em mata. Nós precisamos de uma força tarefa para atuar nessas ocorrências. A ocorrência de fogo em mata, na maioria das vezes, ela precisa ser extinta manualmente, com equipamentos manuais. Então a força de trabalho, a frente de trabalho vai ser muito bem-vinda para a gente poder fazer esse combate. Mas como a prevenção ainda é o melhor remédio, o tenente faz um apelo aos munícipes. Usar o fogo para limpar o mato, para limpar o lixo e não é a forma adequada. A própria prefeitura municipal tem o serviço público de coleta desses lixos, desses dejetos. Então não façam queimadas, é um apelo até que a gente faz, não usem o fogo como fator de limpeza. Ele lembra também que atuar fogo em mata é um crime e deve ser denunciado. É muito importante que quem surpreenda alguém nessa situação ligue imediatamente, não só para o corpo de bombeiros no telefone 193, mas também para as forças de segurança. A polícia militar, através do telefone 190, a guarda municipal, através do telefone 153, para serem tomadas providências para quem está cometendo esse crime. E aí Muita.